Bom dia, turma do terceiro nível. A professora vai dar continuidade ao nosso conteúdo cubo e paralelopípedos. Gente, o que é um cubo, meus alunos? Um cubo é um tipo especial de paralelopípedos. Nele, todas as partes são quadradas e todas as arestas têm o mesmo comprimento. Ou seja, o cubo e o paralelopípedos têm as mesmas medidas. E eu convido vocês a entram na plataforma e responderem uma atividade que fala sobre o nosso conteúdo. Vocês vão comentar lá na atividade sobre o que vocês entenderam sobre cubo e paralelopípedos. Que nem a professora falou aí, o cubo tem a mesma medida que um paralelopípedo. Porém, existem outros paralelopípedos fora o cubo. E aí E aí E aí E aí